Salve rapaziada firmiza, tamo junto na área mais uma vez Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito insano. É galera, logo após quando eu trouxe o método do Frozen Money com Save Wizard, surgiu agora para todas as plataformas com uma novidade, sem necessidade de programa algum. É, você vai poder fazer no Xbox, PS5, PS4, enfim, em todas as gerações. Então, antes de tudo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho, que depois da vinheta eu vou contar tudinho para vocês como se faz isso aqui. Bom galera, vocês podem ver que eu estou com o Franklin antes de ir para o modo online, porque antes de começar o glitch, para quem não tem, precisa ter uma ave desbloqueada aqui no modo história. Então, se você não tem, antes de começar o glitch com o Franklin, você vai fazer o que eu estou fazendo, tá? Se quiser pegar também um buzzard de chefe através dos códigos, né? Porque a gente precisa procurar peiotes de animais na sessão. Tem vários locais e o mais específico que eu estou é aqui, nessa localidade, perto da praia, porque eu tenho certeza que aqui eu vou achar um peiote de ave. E é o que a gente necessita para estar fazendo o glitch. Olha só, esta plantinha aqui, né galera, que é o peiote, o famoso peiote e que quando você chegar com o Franklin, ok? A gente vai colocar setinha da direita e temos que aparecer com alguma ave, com exceção de uma galinha, tá galera? Olha só que eu estou aqui com a gaivota, então tá tudo ok, não pode ser uma galinha. Se for a galinha, então feche o jogo, tá? E aí retorne e comece novamente. Isso antes de fazer o glitch, para vocês não correrem o risco de perder a grana. Depois, setinha da esquerda para estar desfazendo a alucinação, chegou no modo história aqui, né? Com o Franklin. Vamos fazer um save para estar salvando esta ave lá no modo diretor. Feito isso, a gente vai para uma sessão de convite, galera. Para dar início ao glitch que todo mundo espera há bastante tempo, que é o Frozen Money, sem necessidade de ter o Save Wizard, ok? Válido para todas as plataformas aí. Olha só, já estou na sessão. Vou deixar aqui em última localização. Não tem necessidade de estar na mesma garagem, tá galera? Isso é bobagem, não precisa. E olha a grana que eu tenho na mão. 121 milhões, 218 mil dólares. É galera, precisa ter a grana para a gente estar comprando os deluxos, screenjet, veículos, né? Enfim, em geral, ok? Vamos lá galera, não vai fugir muito do que eu trouxe, mas no final para estar salvando é diferente, ok? Olha só, vou vir na World Stock, vou comprar aqui ou screenjet ou de luxo. Veja que o dinheiro vai sair. Eu vou colocar nesta garagem que é a... Vamos lá. Vou colocar aqui nesta garagem. É o segundo, olha o dinheiro saindo, ok? Vou comprar cinco, só para vocês verem. Sugiro que testem, tá galera? Se você tiver medo, faça com um só primeiro. Olha lá, fiquei com 97 milhões, tá galera? E 600 mil dólares. Não saia desta tela, pois não pode dar a bolinha laranja carregando no canto inferior direito. Se não, lascou tudo. Bom, dessa vez a gente vai desconectar a internet, tá galera? Tanto para o Xbox, quanto para o PS4, PS5, enfim. Desconecte, volte para o jogo, confirme o alerta. E eu gosto, sempre que as nuvens começarem a se locomoverem, aí sim eu vou lá e reconecto a internet. Olha só. Reconecto. A gente vai aparecer no modo história, óbvio. Desça do veículo, se você aparecer com o Franklin, dentro de algum veículo. Senão, não tem como entrar no modo diretor. Apertem o menu de interação, modo diretor. Agora, galera, para quem não é familiarizado com este tipo de coisa, sugiro que testem antes, porque para quem nunca fez é um pouco chatinho. Olha só, clique em atores, venha em animais e selecione a ave que a gente pegou agora há pouco lá no modo história. Clica nela. A gente vai aparecer aleatoriamente aí dentro da cidade de Los Santos, ok? Mas, sugiro que venha em um local específico, que é mais tranquilo, tem um fluxo maior de caminhões, que é bem aqui, galera, ó. Nesta localidade aqui, ó. Para quem já fez o modo diretor aí, para levar traje, sabe muito bem do que eu estou falando. É mais ou menos aqui, ó. Nesta posição, ok? Então, eu vou marcar com o X ou o A. Bem aqui. Marcou. Aperta o menu de interação, vem aí localidade. Setinha da esquerda, apareceu uma mensagenzinha ali. Setinha da esquerda. E confirma no X. A gente será transportado, ou teleportado, melhor dizendo. E aqui, galera, é onde tudo acontece. Ok? Esta é uma das piores partes, tanto na época de fazer trajes e buscar trajes, enfim, como para fazer isso aqui. Tá ok? Por isso que eu digo. Se você nunca fez, teste primeiro, porque você pode ter uma pequena dor de cabeça. Mas é tranquilo. Ok? Vamos lá. Olha só. Vou levantar voo com a ave. E a gente tem que ir em direção a um caminhão. Ou um... Eu sugiro um caminhão que é mais fácil. Olha só, galera. O que a gente tem que fazer? Assim que a gente encontrar o caminhão, olha só. Eu vou colocar a ave em direção ao caminhão, de forma que vai se chocar com este caminhão. Coloco setinha para baixo, fico segurando e coloco em cima do Franklin. Assim que estiver quase chegando, a gente solta a setinha e... Não deu certo. Então, isso pode acontecer com você. Tá, galera? Se acontecer, você será mandado de volta para o trailer. É só clicar novamente na ave. E vamos repetir isso aqui até que vocês consigam acertar este detalhe aqui do glitch. Tá, galera? Vamos lá. Olha só. Eu fiz aquilo de propósito para vocês verem, tá, galera? Que, às vezes, é chato para estar fazendo isso aqui. Como... Olha lá. Já envenho um caminhão. Então, eu coloco setinha para baixo que, naturalmente, fica em câmera lenta. E já coloco com o analógico direito em cima do Franklin. Assim que estiver quase chegando no caminhão, eu solto a setinha e... Conto um, dois, confirmo e não faço mais nada. Se você não for mandado para o modo história, né? Para dentro do trailer, tem que dar esta mensagem, né? Tem que esperar dar esta mensagem que a gente... Se lascou, né? Melhor dizendo. Olha aí. Ok? E aí, a gente vai ficar preso numa tela preta infinita. Ok, galera? Numa tela preta infinita. Olha só. Para quem é do PS4, aperta em um menu de interação. Coloque setinha para cima que, automaticamente, a gente vai confirmar. Olha só. Aperta o menu de interação, setinha para cima e confirme. Ok? Confirma e a gente vai ser mandado para o modo diretor para dentro do trailer. É isso que tem que acontecer. Chegando aqui, vem aí em atores. Vem aqui em praianos. A gente será mandado para dentro do trailer. Escolha aqui, tá, galera? Pode ser o marombeiro mesmo, não tem problema. Qualquer um aí vai dar certo. A gente vai sair do trailer e vai entrar no modo diretor. Aparecendo com o marombeiro aqui, abra novamente o menu de interação. E vamos sair do modo diretor. Clica aqui. A gente vai aparecer na porta de um hospital qualquer, aleatoriamente, com o marombeiro. Ok? E aqui, galera, é só apertar o option e criar uma sessão apenas de convite. Se você seguiu todos esses passos, acertou esta falha aqui da ave, né? Para matar a ave, que considerando para quem nunca fez, eu acho que é a parte mais delicada desse glitch. Mas, tirando isso, é muito tranquilo de se fazer. Aproveite. Tá, galera? Chegando na sessão, olha só os veículos. Estão já aqui, obviamente, né? Pois a gente comprou. Mas o mais importante é ver se a grana ficou, né? Se ela voltou, né? Para os nossos cofres. Antes, só para garantia, eu vou trocar eles de lugar. Só por garantia. Vou fazer um save. Trocando qualquer peça aqui no traje. Só para dar o save da bolinha. Porque o que a gente fez, já está feito. Não tem jeito. E vamos ver a grana? Se voltou para a gente? Olha só, galera. R$ 121.218.000. Quando a gente comprou, ficamos com R$ 96.000. Então, a grana voltou para a nossa mão. É um método super insano. Principalmente para quem é do Xbox. Que não tem tantas opções assim. E numa dessa, tem que aproveitar muito. Porque a nossa madrasta, rapidinho, vai passar o rodo nesse glitch aí. Então, aproveite, galera. Aproveite enquanto é tempo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É, galera. Muito top. A única coisa que eu vou pedir sempre para vocês. É que vocês comentem. Compartilhem. Deixe o seu like. Inscreva-se, se você não é. E ative o sininho. Para que vocês não percam nem o conteúdo do canal. E a qualquer hora. A qualquer momento. Que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tamo junto. E ative o sininho. 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 E aí